Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, eu me chamo Oyslane e aproveita para se inscrever por aqui. Toda semana tem vídeos novos para vocês, tá bom? Então, como vocês estão vendo, meus amores, eu ainda estou de cabelo liso, ó. E eu dei chapinha no meu cabelo na segunda-feira, hoje é quarta e eu já não aguento mais, quero meus cachos de volta e vou lavar. E vim compartilhar tudo com vocês, como eu vou recuperar o meu cabelo pós-chapinha. Espero que vocês gostem, então solta o dedo no like, sugestões de vídeos, deixa nos comentários que eu estou sempre lendo e respondendo vocês, tá? Então, ó, eu fiz esse rabo de cabelo aqui, agora eu vou soltar e, gente, é assim que o meu cabelo está. Ó, vocês estão vendo que ele já está ondulado? O meu cabelo, ele não fica lisinho. Como eu falei para vocês no vídeo, né, que eu dei chapinha, o meu cabelo, ele não fica estiradinho. Ele começa a ondular e a ficar mais volumoso, ó. Agora está batendo um vento aqui, né, mas ele fica com volume e fica ondulado. Ó, as pontas começam a ondular, vou tentar mostrar de perto para vocês, é assim que ele está. Eu até queria gravar reproduzindo vídeos de penteados, mas não, me abusei, quero lavar esse cabelo. Então, vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Vamos começar usando essa ampola aqui, óleo creme umectação da Sunline, que vocês já viram por aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou separar o meu cabelo e vou começar a aplicar uma umectação mesmo, só que um pouco mais rápida. Eu vou deixar agindo aí no meu cabelo uma hora, mais ou menos, uma hora e meia, tá? Então, vou compartilhar tudo com vocês como recuperar o cabelo. E aí E aí Eu vou deixar agindo uma hora, uma hora e meia e já volto, tá? Eu Que hora é, amor? 10h51 10h51 Lá para 11h30 Aí eu volto e lavo o cabelo com vocês. Então, meus amores, como vocês viram, eu já lavei ela pra sair aquela água amarela. Eu acho que é água, não sei explicar pra vocês. Mas você lava bem que aquilo fede, é bem fedorento, então eu lavei a babosa, bem lavadinha. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui as... Ó, ainda tem um pouquinho, vocês estão vendo, né? E olha que eu lavei bem. Agora eu vou cortar aqui. Ó. Ó, agora eu coloquei um pouquinho de água, que é pra sair o cheiro. Se você quiser colocar gelo, você coloca, mas eu não vou colocar. E agora eu vou só tirar a água e aí passo no liquidificador. Já bati a babosa no liquidificador. Agora eu vou peneirar. Ó. E só vai descer a gosminha mesmo, que é o que a gente vai precisar pra nossa hidratação. Mega hidratação, né? Agora eu vou acrescentar óleo de coco. Ó, eu peguei o óleo de coco aqui da minha mãe. Vou colocar mais ou menos uma colher de óleo de coco, tá? Vou tentar não colocar muito, pra não pesar. Pronto. Vou acrescentar essa ampola aqui da Salon Lime, que é uma ampola concentrada de restauração, que vem junto com a ampolinha que eu passei logo no início, pra fazer uma equitação, tá? Então ela tem um pouquinho, eu vou colocar esse pouquinho aqui. E vou acrescentar também um pouquinho dessa máscara aqui de colágeno da Embeleze, tá? Vou colocar um pouquinho dela. Opa. Ó. Ela é mais difícil de cair. Agora é só mexer bem e partir pra aplicação. Gente, essa misturinha é daquelas bem potente mesmo, tá? Pra recuperar o cabelo mesmo. Eu sei que tem cabelos que não se dá com a babosa, tá? Mas se você nunca usou, faz o teste. Voltei, meus amores, ó. Já faz umas duas horas e meia, tá? Que eu apliquei no cabelo e agora a gente vai lavar. Eu escolhi essa linha porque foi a única que eu trouxe, de shampoo e condicionador, de azeite de oliva, da Salon Line. É... Cachos comportados. É uma linha vegana. Extra definição. Nutrição extra ordinária. Empeza nutritiva. Brilho intenso. E anti-ressecamento, tá? Então, essa linha aqui, que vamos usar. Eu já usei uma vez. Vai ser a segunda vez que eu vou lavar o meu cabelo com ela. Eu já usei uma vez que eu vou lavar o meu cabelo com ela. Eu já usei uma vez que eu vou lavar o meu cabelo com ela. Cabelo lavado, cheiroso. E agora a gente vai aplicar a misturinha. E eu tirei bem o excesso de água do cabelo, tá? Ele não tá pingando. Porque aí o cabelo vai absorver melhor essa misturinha caseira que a gente vai aplicar. Aí o resultado vai ser melhor ainda. Então, quando você for hidratar o seu cabelo, aplicar uma máscara de tratamento, tira a água primeiro. Coloca na toalha, porque ela vai absorver essa água. E aí, quando o cabelo estiver assim, úmido, não estiver pingando, aí você aplica a misturinha. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Mas... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.